The World Most Notorious Band is back! Os bad boys do rock'n'roll vão voltar! Vamos conferir hoje isso aí no Rods Online! Fala aí, galera! Beleza? Rodrigo aqui! Sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online! Não conhecia o canal ainda, cara? Chegou aqui por acaso? Então vai lá, já se inscreve aí! E pra você que tá retornando a casa, ó, cara, porra, obrigado, hein! Tamo junto! Vou pedir pra vocês deixarem aquele bom e velho like maroto! Galera, vídeo de hoje, vou falar sobre a volta do Montelay Crew, pois é, cara! Mais um vídeo de opinião, e eu resolvi fazer esse vídeo, nem ia fazer, cara, mas eu resolvi fazer esse vídeo porque eu tava editando um vídeo ali falando sobre bandas em final de carreira, turnês de despedida, e eu mencionava o Montelay Crew nesse vídeo. E aí, cara, depois de tudo bonitinho, tudo editado, pô, eu entro no Instagram, e aí tá lá o vídeo do Montelay Crew anunciando a sua volta. Então, antes de mais nada, deixa eu dar a minha opinião em relação a essa volta. Montelay Crew, que em 2013, os caras fizeram aquela coletiva de imprensa, e aí assinaram os contratos falando que era a última turnê, que os caras nunca mais iam tocar juntos, e aí o último show foi no Réveillon de 2015. Inclusive, eu fui pra essa turnê aí do Montelay Crew, né, The Final Tour, nos Estados Unidos. Óbvio, eu não fui só pelo show, eu fui pra passear, fui pra Nova York, e aí fiquei uma semana lá e acabei assistindo o show do Montelay Crew em Nova York. Que, aliás, foi um showzaço sensacional, não conhecia o Madison Square Garden, conheci naquela oportunidade ali, a abertura do Alice Cooper, já com a Nita Strauss na guitarra. Cara, foi muito bom, me diverti muito, valeu cada segundo aquela viagem. E aí, cara, agora, quatro anos depois aí do encerramento das atividades da banda, os caras anunciam a volta. Aí agora já tem um monte de gente falando um monte de coisa, eu vou dar a minha opinião, tá? Cada um tem a sua opinião, e beleza, respeita a opinião de todo mundo. Tem muita gente falando aí, já tem muita gente falando, né, que foi por causa de dinheiro, o que é caça-níquel, o que é isso, o que é aquilo. Bom, eu acredito que os caras, naquele momento lá que os caras decidiram fazer a última turnê, que os caras realmente queriam encerrar a banda. Por quê? Já há muito tempo que eles não lançavam um álbum de inéditas, e a banda só estava fazendo turnê, né? E os caras meio que já não se suportavam, né? Verdade é essa. Então eles resolveram fazer aquilo ali, uma chance de levantar um bom dinheiro, afinal de contas o Moonplay Crew, na Europa e nos Estados Unidos, os caras têm o status de banda lendária. Aqui no Brasil eles não são tão famosos, então de repente as pessoas não têm essa percepção, essa dimensão do Moonplay Crew. Mas nos Estados Unidos os caras são muito grandes, eles são muito grandes. E o que é que acontece? Fizeram aquela turnê, ganharam muito dinheiro, muito dinheiro, e aí, beleza, os caras estavam, esse tempo todo aí, a princípio não davam indícios que iriam voltar, só que aí nesse meio tempo, o que é que aconteceu? Veio a cinebiografia The Dirty, filme da Netflix, aliás, se você não assistiu, assista, porque é bem divertido, e eu já fiz um vídeo aí falando sobre as verdades e mentiras do filme, né? The Dirty, comparadas com a biografia The Dirty, o livro, e aí vou deixar no card aí pra quem quiser conferir. E aí, cara, com a chegada do filme, com o sucesso do filme, porque o filme fez muito sucesso, embora muita gente tenha criticado também que é corrido, é corrido, cara, eu também achei corrido, mas o filme é divertido, cara, é legal. Eu acho, já comentei isso aí em outro vídeo, deveriam ter feito até uma minissérie, de repente seis capítulos aí, poderia, o negócio não ia, o ritmo não ia ser tão frenético, e a gente ia curtir mais. Mas, enfim, eu curti o filme, achei divertido, é um filme legal. Óbvio, se você quiser ter um panorama mais detalhado do Motley Crue, eu aconselho a você ler o The Dirty. Aliás, vai sair a versão em português, até hoje não tinha. O The Dirty, que se eu não estou enganado, é de 2001, pra você ter uma ideia. 2001, a gente está em 2019, quase 20 anos. O livro voltou ao top 10 de vendas, e o filme, sucesso. É óbvio que teve demanda pra novas turnês. E aí, por isso que eu estou falando aí, minha opinião, foi dinheiro? Foi dinheiro, obviamente, também. Também. Por quê? Porque os caras começaram a vender, o catálogo inteiro dos caras voltou a vender. Os caras começaram, o livro, que já tinha saído há quase 20 anos, voltou ao top 10. E aí, cara, muita demanda de turnê. Cara, não importa se você já tem 100 milhões na tua conta, chega um empresário lá pra você e fala assim, ó, cara, você vai receber mais um milhão por show, pra vocês fazerem nova turnê. Tu não vai voltar, cara? Eu iria voltar. Então, o que os caras fizeram? Rasga o contrato. Eles fizeram um videozinho aí, explodindo os contratos. Os caras vão voltar. Eles estavam, até o momento lá do lançamento do filme The Dirty, eles meio que tinham perdido o contato um com o outro. E não acho que isso aí já tinha sido planejado. Ah, vamos voltar daqui a 4, 5 anos. Eu acho que isso aí não foi planejado. Eu acho que foi dinheiro, botaram dinheiro forte ali. E uma nova base de fãs, né, cara? Muita gente não conhecia o Montelay Crew, acabou conhecendo por conta do filme. Eu tenho amigos que não conheciam o Montelay Crew. E eu falei, cara, vê o filme, cara. O filme é legal. Vê só com uma forma de entretenimento. Os caras viram, gostaram e foram procurar material da banda. E eu acredito que isso aconteceu com muita gente. Muita gente que não conhecia o Montelay Crew, acabou indo buscar material do Montelay Crew. Então, a minha opinião é essa aí. Eu acho que casaram dinheiro forte ali. Uma base de fãs nova interessada também em ver o Montelay Crew. O cara, muitas mensagens aí que eu vi na internet também. Bring o Montelay Crew back. Traga o Montelay Crew de volta. Então, cara, o dinheiro forte ali, cara, não tem porquê, né, cara? Os caras não estão fazendo mal a ninguém. Então, vamos rasgar. Aí tem muita gente que fala, pô, mas isso é uma palhaçada, não sei o quê. Cara, se amanhã o Slayer falar que, olha, aquela turnê que a gente fez lá, a Final Campaign, não foi a última. Mas, nós, vamos voltar. Por mim, não tem problema nenhum, cara. Pode voltar. Eu acho que a banda tem que encerrar, quando realmente os caras não têm mais condições de ficar levando a banda à frente. Como é o caso do Keys. Eu sou fã do Keys, cara. Minha banda favorita. Mas eu acho que os caras já estão no idade limite. Eu acho que os caras já atingiram tudo o que eles tinham que atingir. Já até passaram da hora de encerrar. Então, eu acho que o Keys pode encerrar. Agora, o Montelay Crew, eu sempre falei isso aí, cara. O Montelay Crew, eu acho que ainda tem um gás para queimar. Os caras já não estão tão velhos assim. Eles estão aí na casa dos 50 anos. Dá para os caras tocarem aí mais um pouquinho, cara. Mas, de repente, mais uns 5, 10 anos, não sei. Então, eu acho que o Montelay Crew tem condições de continuar. Se o Slayer futuramente falar, olha, vamos voltar, vamos fazer uma turnê de reunião. Cara, beleza. Eu vou ficar satisfeito. Assim como eu fiquei feliz com a volta do Montelay Crew, espero que os caras passem no Brasil, né, para poder assistir novamente. E é isso aí, cara. E aí, aproveitando também, falar aí que essa informação aí do Montelay Crew, ela já estava meio que... Tem muita gente falando, ah, porque fulaninha já tinha falado. Cara, isso aí, na verdade, já estava sendo... Eu vi uma entrevista com a Anita Strauss, guitarrista do Alice Cooper, onde ela já tinha mencionado que estava rolando esses rumores aí nos Estados Unidos e que ela esperava que fosse verdade. Até então, nada tinha sido confirmado. É óbvio. Os caras divulgaram isso aí dia 18 de novembro. Lá nos Estados Unidos, ainda mais o pessoal que é ligado a eles, provavelmente eles já estavam sabendo de alguma coisa. Assim como foi o caso do Guns N' Roses, né. Então, acho que isso aí não foi muita... foi muita novidade, não. Lembrando também que já tem rumor de turnê. Já tem uns rumores aí, uns boatos aí de que o Muntley Crew vai fazer uma turnê em conjunta no verão de 2020 com o Death Leopard e com o Poison. Eu já tinha escutado uma entrevista com o Brett Michaels, vocalista do Poison, falando que ele gostaria de voltar a fazer uma turnê em 2020 e gostaria de gravar, não um álbum, mas ele falou que ele gostaria de fazer pelo menos um single em 2020. E aí já... Isso aí tudo já corrobora com essa informação aí de que vai ter turnê em conjunta dessas bandas aí em 2020. Por enquanto, são boatos, mas é bem provável que isso aí se confirme, né, cara. Uma turnê aí, Poison, Death Leopard e Muntley Crew. Então, já tem boatos, sim, de turnê. É óbvio, o Muntley Crew vai voltar fazendo uma turnê mundial, né. Primeiro, eles vão rodar os Estados Unidos, são uma banda grande lá. E depois eles devem rodar o resto do mundo aí. E aí já tem o boato aí dessa turnê aí, dessas três bandas aí, Poison, Death Leopard e Muntley Crew, pra 2020. Então, pra quem não conhece a banda, vou dar um breve resumo aqui. Muntley Crew lançou seu álbum de estreia em 1981, o Too Fast for Love. E aí depois eles lançaram Shout at the Devil, de 83, o Tears of Pain, de 85, álbuns que foram um sucesso estrondoso nos Estados Unidos, na Europa e no Japão. Em 87, os caras vieram com o álbum Girls, Girls, Girls. Em 89, que foi o maior sucesso fonográfico do Muntley Crew, o álbum Dr. Feelgood, produzido pelo Bob Brock. E aí depois disso, o Muntley Crew, ele teve altos e baixos, eles lançaram uma coletânea em 91, Vince Neil, vocalista original do Muntley Crew, ele saiu da banda, depois entrou o John Corabi, gravou um álbum em 94, que não foi muito bem recebido, nem pela crítica, nem pelo público. Aí em 97, Vince Neil voltou, com o álbum Generation Swine, um álbum mediano também. Depois o Muntley Crew lançou uma série de trabalhos, alguns álbuns ao vivo, lançou mais alguns poucos álbuns de estúdio, mais algumas coletâneas, mas o Muntley Crew, que apesar de não ser muito famoso no Brasil, é uma banda muito forte nos Estados Unidos, muito forte mesmo. Já estive lá, já estive em Los Angeles, os caras são respeitados, os caras são cultuados. Então, o vídeo que eu fiz, falando aí sobre as bandas de fim de carreira, mais pra frente eu vou botar esse vídeo aí no ar, não vou fazer mais edição nenhuma, ele vai do jeito que ficou editado, eu vou botar, não vou fazer nenhuma inserção, até porque eu já estou fazendo esse vídeo aí, falando sobre a volta do Muntley Crew agora. Então, gostaria dos comentários de vocês aí, o que vocês pensam aí dessa reunião, escreve aí o que você pensa, foi dinheiro, não foi, já estava armado, como é que é? Bom, galera, o vídeo de hoje é isso aí, deixe seu comentário, deixe aquele seu like maroto, um abraço a todos, até o próximo, valeu, fui! E aí E aí